Saudações amigos, estamos saindo da cervejaria Dortmund, aqui em Serra Negra E estamos indo para Warrior, em Campinas Encontrar mais um pessoal aí do grupo GSX Brasil No caso, eu criei um grupo local GSX DDD19 Vamos lá, ver um showzinho de rock Conhecer o pessoal que está lá esperando a gente E já era Passeio muito bacana Almoçamos aqui em Serra Negra Comprei umas cervejas Não tomei nada Deixa o pneu dar uma esquentada Depois eu brinco um pouco mais forte aqui O dia é maravilhoso Bom, vamos aproveitar esse vídeo aqui Não vou mais de boa Não vou puxar tão forte aí na Serra não Vou falar um pouco Sobre como descer essa Serra Que delícia Tem que ser suave, tem umas curvinhas aqui que é foda Tem que dar umas boas reduzidas aqui para o freio motor ajudar Já era Tem uns caras que conseguem descer isso aqui a milhão Eu ainda não tenho essa moral toda não Mas eu já estou muito satisfeito com a forma que eu já piloto O cara com a MT A GSX é foda, olha quanto ela faz curva Impressionante Acho que se eu tivesse um pneu mais macio Dá para entrar bem forte Praticamente essas curvas aqui é tudo contra esse terço Bom, aqui tem que esperar os caras Dá para querer fazer brincadeira, né Pena que é tão curtinha essa serra pessoal Mas é uma serra gostosa Quem tiver oportunidade de vir, vem aqui para a Serra Negra Pega a estrada de Amparo a Serra Negra Que ó, é sucesso E a gente tem que ter senso, né Olha quem agora, agora está cheio de veículo aqui Não adianta eu querer sair passando todo mundo É arriscado, é perigoso Tem motor para isso? Tem Eu consigo fazer isso? Consigo Mas é de boa Esperar o pessoal aqui embaixo Mão cantinho aqui para mim Ficar suave É uma sombrinha aqui Bom pessoal, é isso aí Quem não é inscrito, se inscreva no canal Dá aquele joinha para ajudar o canal a crescer Tamo junto, valeu É nóis Fui